Olá Isaac, tudo bem? Tudo bem família? Vamos lá Isaac com as nossas atividades? Na segunda-feira, o Mundo Mágico da Leitura. A leitura dessa semana vai ser um pequeno texto. A ave e as flores. Como de costume a mamãe vai ler e você vai prestar atenção. Combinado? Na terça e na quarta-feira vai ser língua portuguesa. Na terça-feira, a letra L. Você vai cobrir os pontilhados da letrinha e circular todas as imagens que começam com a letra L. Tudo bem Isaac? Aqui, com o mesmo objetivo, você vai cobrir todo o pontilhado e circular todas as imagens que começam com a letra M. Aqui a letrinha L num dia, no outro dia a letrinha M. Depois vai ser matemática na quinta-feira. Você vai subtrair, Isaac. Você vai tirar. Vamos contar com a tia Sueli. Vamos contar as imagens. Uma, duas, três, quatro, cinco. Escreve o número cinco aqui dentro, Isaac, com a ajuda da sua mamãe. E aqui? Um, dois, três. Escreve o número três aqui. Conta com os seus dedinhos. Você tem cinco. Você vai tirar três, Isaac. Um, dois, três. Olha quanto vai ficar. Dois. Aí você vai escrever o número dois aqui. Cinco menos três igual a dois. Escreve o número dois aqui e circula aqui. Tudo bem? A de baixo é a mesma coisa. É só seguir as orientações da primeira atividade. Tá bom, Isaac? Na sexta-feira vai ser coordenação motora. Você pega a sua caneta e vem e ajuda a borboleta a chegar até a flor. Você tem que cobrir todo o pontilhadinho para levar a borboleta até a flor. Tudo bem, Isaac? Qualquer coisa liga para a tia Sueli. Um grande beijo e até mais!